Ele foi o último. Todos estão mortos. A justiça foi feita. Se há alguma dúvida, Apolodoro terá certeza. Ele sabe tudo. E onde é que eu acho este homem que sabe tanto? Com a Cleópatra. Mas acho os homens dele no hipódromo primeiro. Ei! É mim. Vou avisar ao Flamio que o Gennett morreu. Te vejo depois. Divirta-se no hipódromo. Não perca todo o dinheiro nas corridas.